Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo diante do cenário que nós estamos vivendo com o jogador Robinho, que está sendo processado pelo crime de estupro. Eu comecei a ler diversas reportagens sobre o caso, ler trechos do processo e ler comentários em relação a esse caso. E eu percebi uma certa ignorância em relação às pessoas no crime de estupro. Hoje, muitas pessoas ainda confundem a ideia de que o estupro seria apenas uma conjunção carnal, assim como o jogador falou, que ele falou palavras dele, eu enfiei só o pênis na boca dela, isso nem é estupro. E assim como ele, existem pessoas, ainda existem pessoas que pensam dessa maneira. Então, diante desse cenário, eu resolvi explicar nesse vídeo, em poucas palavras, não dá para explicar de forma ampla, o que vem a ser o crime de estupro. O crime de estupro é um dos crimes contra a dignidade sexual. Então, vamos entender um pouco o que vem a ser a liberdade sexual ou o critério de eleição sexual. Nada mais é do que a liberdade de escolha, de dispor do seu próprio corpo. Nós temos a liberdade de escolher quem ou não nós mantemos uma relação sexual. O crime de estupro, ele está previsto lá no artigo 213 do Código Penal, que é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Inicialmente, cabe explicar que o crime de estupro, ele é bicomum. O que vem a ser bicomum para uma pessoa que não é formada em direito? Bicomum significa que o sujeito ativo, aquele que realiza o estupro, pode ser tanto homem quanto mulher. E o sujeito passivo, a vítima do estupro, também pode ser homem ou mulher. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês que a vítima somente pode ser mulher. Não, o homem também pode ser vítima. E o sujeito ativo, a mulher também pode realizar o crime de estupro. E tirem também da ideia da cabeça de vocês que a mulher é praticar o estupro contra o homem. Não, existem mulheres, por exemplo, que praticam crime de estupro contra uma criança. Também é um crime de estupro contra o seu próprio filho. E isso é natural acontecer, tá gente? Então, vamos lá. O artigo 213 tem o verbo constranger. O que é constranger alguém? É exatamente tirar a determinação de escolha, a autodeterminação da pessoa. Ela não tem escolha. Isso é constranger. Mediante a prática de uma conjunção carnal. O que vem a ser uma conjunção carnal? É a penetração do pênis, de forma total ou parcial, na vagina da mulher. Dessa forma, só há uma conjunção carnal em uma relação heterossexual. E aí o artigo continua. Então veja, estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a manter uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Que aí entra o caso do jogador Robinho. Então veja, estupro não é somente essa conjunção carnal da penetração do pênis na vagina. Tem esse outro ato libidinoso, que são as relações de cunho sexual. Que aí entra o sexo oral, que é o caso do jogador Robinho. O sexo anal, a masturbação, objetos na vagina, a introdução de objetos na vagina. Então tudo isso significa outro ato libidinoso. Aquele beijo lascivo também entra nessa frase, outro ato libidinoso, certo? Então identifique isso, não é somente a conjunção carnal. Aí agora eu vou entrar, propriamente dito, no caso do jogador Robinho. Não sei se vocês estão acompanhando o caso. O jogador Robinho, ele foi condenado pelo crime de estupro. Já está em fase recursal. É por isso que ele ainda não foi preso, ok? E aí o caso foi o seguinte. Ele estava em uma festa com os amigos, num bar. E aí em uma determinada situação, ele se encontra num camarim com vários homens. E existe uma mulher extremamente bêbada lá, na qual ela alegou ser estuprada por todos eles. A situação não dá pra saber de fato como aconteceu. Mas uma parte do processo, na qual houve uma interceptação desses autores. Uma parte do processo, o Robinho fala assim. Ah, eu só enfiei o pênis na boca dela. Isso não é estupro. Isso nem é estupro. Gente, isso dá pra perceber, diante da explicação que eu falei pra vocês, que entra assim como crime de estupro, naquele outro ato libidinoso. Foi o que eu falei pra vocês. Não é necessário, para haver o crime de estupro, a penetração do pênis na vagina. Existe um outro ato libidinoso, que é exatamente isso. Que é o sexo oral, o sexo anal, a masturbação, introdução de objetos, como eu já havia falado pra vocês. E aí entra outro ponto que fora me questionado. É necessário haver o contato físico entre o autor e a vítima para caracterizar o crime de estupro? Não. Não é necessário nem o contato físico. Já houve uma decisão no nosso tribunal, nos nossos tribunais superiores, em que o autor, a vítima era menor, ela tinha 14 anos, em que o autor pediu para ela se despir. E ele, deitado na cama, pediu para que a vítima se colocasse sem roupa. Isso foi caracterizado estupro. Perceba que não houve nenhum contato físico entre o autor e a vítima. E não é necessário. E outra questão interessante, que também fora me perguntado. A discordância da vítima, ou seja, a vítima não querer aquela relação sexual, aquela conjunção carnal, aquele outro ato libidinoso, deve ser uma concordância séria e verdadeira. E deve ser durante todo o ato. Aí entra uma questão, por exemplo, eu aceitei manter uma relação sexual com aquele sujeito, só que no meio da relação eu não quis mais, eu não quis, ou por qualquer motivo eu não quis. E aí eu falei que não queria. E o sujeito, mesmo assim, mediante violência ou grave ameaça durante o ato, acaba realizando aquela conjunção carnal. É estupro? É estupro. Essa concordância tem que ser durante todo o ato sexual. Então, se desde o início eu não quis, ou se no meio eu não quis mais, tem que haver a paralisação, senão vai ser considerado crime de estupro também. Voltando ao caso do jogador Robinho, ali é claramente um estupro coletivo. O estupro coletivo é quando se tem dois ou mais autores, duas ou mais pessoas realizando aquele estupro. E aí vem a situação clássica do estupro coletivo, quando um sujeito segura a mão da vítima e o outro mantém uma relação sexual. Depois eles revezam, né? Nesse caso ele responderia somente um crime de estupro ou dois crimes de estupro. Por uma posição majoritária, o sujeito irá responder por dois crimes. Um, o de estupro, na qual ele ouve realmente a relação direta entre ele e a vítima, e o segundo ele responderá como coautor no crime de estupro daquele na qual ele auxiliou a segurar a vítima. E aí cabe nós falarmos do estupro de vulnerável. O que que vem a ser o estupro de vulnerável? É realizar o estupro, né? Aquela conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou pessoas sem o discernimento mental para o ato, para a realização do ato ou mediante qualquer outra causa que não ofereça resistência. E nessa parte também voltamos a causa do jogador Robinho. Então vamos no início. Menor de 14 anos, para vocês entenderem o que que significa o menor de 14 anos. Se a vítima faz hoje 14 anos, já não é mais considerado um estupro de vulnerável e sim um estupro simples. Esse estupro de menor de 14 anos, nós falamos que é um estupro presumido. O que que significa um estupro presumido? Que independentemente da vontade da vítima, será estupro. Então vamos supor que o sujeito namora um menino de 18 anos, namora uma menina de 14 anos. Ela consente, menor de 14, tá? Ela consente com isso de manter relação sexual. A família consente. Isso vai ser considerado estupro? Sim. Independentemente da vontade dela, isso será considerado um estupro. Por quê? Nós falamos que é presumido. Ainda prevalece isso no nosso ordenamento jurídico. Tem todo um porquê atrás disso e que não cabe eu explicar aqui porque senão vai demandar muito mais tempo. E esse discernimento mental, essa falta de discernimento mental para o ato que seria o outro tipo de estupro de vulnerável é um discernimento, a falta de discernimento mental, tá gente? Não físico. E o outro tipo de estupro de vulnerável é quando há uma outra causa na qual a vítima não pode lhe prestar uma resistência àquele ato que vem também ao caso do jogador Robinho. Então, essa resistência, podemos dar o caso de embriaguez completa que é o caso do jogador Robinho. A vítima estava completamente embriagada, incapaz de oferecer resistência. Essa embriaguez, gente, os nossos tribunais entendem que ela deve ser de forma completa. Não é qualquer embriaguez que vai se tornar um estupro de vulnerável. Tem que haver a completa falta de resistência. O estado de sono, quando a pessoa está com sono, tem aquele sono profundo e aí tem a relação sexual na qual ela não consente e não oferece uma resistência ou quando ela é imobilizada por completo, quando seguram ela de forma por completo e ela não consegue resistir ao ato, também é vulnerável. Eu vou trazer agora algumas curiosidades em relação ao crime de estupro. A prostituta, ela também pode ser vítima do crime de estupro, não é por causa da sua profissão que ela é obrigada a manter uma relação sexual. Marido e mulher podem também, no âmbito dessa relação matrimonial, acontecer o crime de estupro, não é porque é casado que é obrigada a manter uma relação sexual. Existe hoje o estupro corretivo, hoje não, sempre existiu, né? Hoje é falado, hoje se tem uma nomenclatura que é o estupro corretivo, na qual, um exemplo para ficar mais claro na cabeça de vocês, vamos supor que o pai não aceita que sua filha tem uma opção sexual, ela ser lésbica, e ele vai lá e estupra a sua própria filha para mostrar para ela que ela tem que gostar de homem. Isso é o estupro corretivo, totalmente não aceito na nossa sociedade. O estupro é ação penal pública incondicionada. E o que isso significa? Significa que o crime de estupro não é necessário a representação da vítima. O processo, o inquérito irá prosseguir com ou sua vontade. Ou seja, qualquer pessoa pode denunciar o crime de estupro. Outra questão a ser levantada é em relação à comprovação. Como comprovar o crime de estupro? Onde a maioria das vezes esse crime acontece sem testemunha. Alguns não deixam vestígio. A vítima, ela só quer denunciar tempos depois. Gente, existe o exame de corpo de delito. Mas aqui, no crime de estupro, a palavra da vítima, ela tem uma carga muito forte. É claro que tem todo um arcabouço probatório pra se condenar aquele sujeito. Mas a palavra, sim, da vítima é muito forte. E diante desse cenário que foi nos apresentado até agora, a situação do jogador Robinho é que, sim, ele cometeu o crime de estupro. Então, vamos lá.